Todos os dias são exatamente iguais Ao dia que eu fui feliz, que eu não me esqueço Onde o poeta fazia versos pra corações abertos Não havia roupa estendida nem chuva no céu Pra colocar as roupas uma a uma coloridas E esperar, esperar pela volta da primavera Para eu ser o que eu era Ah, andar pelos caminhos que andei um dia E ver neles o que eu não vi mais que havia Eu procurava só chegar Onde estou e não estou Ser o que eu não vejo Há muitos anos Esperar pela volta da primavera Para eu ser o que eu era Ressuscitar os passarinhos Que matei quando criança